Música Meu nome é Isaac, Isaac de Oliveira da Silva. Eu sou filha de Máximo Ferreira da Silva e Leila Campos de Oliveira. Eu sempre fui diferente de muitas pessoas, porque o mundo tenta moldar as pessoas, o feminino e o masculino, e as pessoas são plurais. E naquele momento eu entendi que eu era muito diferente das outras pessoas. Música O universo feminino sempre fez parte da minha vida, e eu sempre entendi o meu lugar nesse universo. Porque eu gostava de brincar de bola com os meninos, eu gostava de brincar de casinha, de boneca com as meninas, mas eu não era uma pessoa muito aceita ali naquele universo. Então a maneira de eu me refugiar era nesse ateliê de Morena. Morena que me apresentou a moda. Ela é muito importante na minha vida. E quando eu via as pessoas, principalmente mulheres, indo lá, fazendo uma roupa sob medida, eu achava tipo incrível aquele metro de tecido, e aquilo virava uma roupa. Música E aí chegando em Salvador, que eu me reconheci como pessoa afro e indígena. Todo mundo quando me pergunta, o que é uma essência de moda brasileira, tá no bloco afro. E aí nesse lugar de essência, eu comecei a estudar o que é moda brasileira. E não tem como a gente não falar de moda brasileira sem falar das origens afro e indígena. Eu não tô aqui querendo a aceitação das pessoas. Eu tô aqui pra ser respeitada, assim como eu respeito todo mundo. E a partir do momento que eu vejo que esse sistema, ele não me respeita, um sistema que é homofóbico, transfóbico, gordofóbico. Então o preconceito, ele blinda o olhar das pessoas, onde ela recrimina, onde ela não dá trabalho, onde ela não dá oportunidade da pessoa exercer sua cidadania. E a diversidade e a inclusão tá na moda é quando eu coloco modelos negros, modelos plus, modelos trans, porque são pessoas que estão dentro desse universo. Eu sou uma pessoa interessada em pessoas. Eu amo pessoas. Acredite no seu axé, acredite na sua essência, acredite em você.